O aquecimento para o 8 de março já começou. Na segunda-feira, dia 2, dirigentes de diversas centrais sindicais fizeram panfletagem no Largo da Concórdia, na capital paulista, para alertar as mulheres sobre suas perdas com as novas regras na reforma da Previdência. Nós estamos abrindo o Março Mulher das centrais sindicais na rua, informando a população, informando ao povo a questão do retrocesso que nós temos sofrido durante esse governo fascista. Porque foi ruim para todo mundo e pior para as mulheres. Eu vou me aposentar? Essa é a pergunta geral depois da reforma da Previdência. Mas eu acredito que atinge todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, todo indivíduo precisa saber quais são as perdas que estão acontecendo e que estão impactando na vida dessas mulheres. A mais efetiva defesa da democracia é aquela que vem das ruas. Por isso, a convocação massiva para o Dia Internacional das Mulheres. Em 8 de março, haverá manifestações em todo o Brasil pelos direitos das mulheres, contra o feminicídio e todo tipo de violência. Esse ano cai num domingo, então larga tudo e vem para a luta. Somos mulheres contra Bolsonaro por nossas vidas, por democracia e direitos. Justiça para Marielle. A agenda de luta também tem atividades nos dias 14 e 18 de março. Participe! O ex-presidente Lula foi homenageado em Paris na segunda-feira, dia 2, com o título de cidadão honorário de Paris. O público fez fila para acompanhar a cerimônia. A honraria reconhece o legado de Lula no combate à miséria e sua luta contra a fome. Eu estou mais motivado do que nunca a reconquistar a democracia do nosso país, reconquistar o direito do nosso povo ser feliz. Na capital francesa, Lula retribuiu a visita do líder da França em submissa, Jean-Luc Mélenchon, que esteve em Curitiba para visitá-lo na prisão. E encontrou também o ex-presidente François Hollande e o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Muita gente aproveitou o finalzinho da folia de carnaval para levar sua mensagem em defesa da democracia e da libertação plena de Lula para o circuito do Campo Grande, em Salvador, para as ruas de Brasília, Belo Horizonte, Niterói e São Paulo. O grupo Nação Zumbi também deu sua contribuição durante show em Olinda. No Recife teve ato na Pracinha do Diário. Em São Paulo teve faixaço em defesa da democracia e por Lula livre. Em Porto Alegre, apoiadores e apoiadoras de Lula fizeram panfletagem no Parque da Redenção. Olé, 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 olá.